E os funcionários de um hortifruti aqui de São Paulo, suspeitos de terem sequestrado um homem. Atenção, um homem que está embaixo do carro é apontado como ladrão. Ele estaria visitando esse hortifruti para pegar mercadorias. Os funcionários, numa tentativa de vingança, sequestram esse rapaz. Posteriormente, eles são encontrados pela polícia e para o delegado dizem que era apenas na tentativa de dar um susto. Entretanto, Diógenes, essa história, ela caiu mal e foi considerada crime. O que aconteceu de errado aí? Três calhordas, né, Passai? Querem fazer justiça com as próprias mãos, ignorando o ordenamento jurídico em vigor. Deveriam apenas, como qualquer cidadão tem o direito de fazer, prender o sujeito que era um suspeito e levar para a delegacia. E na delegacia, o delegado vai avaliar e vai tomar as providências que o caso exige. Apenas isso. Agora, ao agir como agiram, se transformaram em criminosos e serão punidos por isso. Você falou que você viu aqui o quê? Três? Calhordas. Três? Calhordas. Não são quatro? Eu vi três aí. Tem quatro? Você está defendendo o cara que roubou o mercado também? Ah, esse não defendo também não, Passai. Esse daí deve ser levado, mas eu... Porque todos estão errados, então, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Todos errados. Mas estou focando na atitude desses três funcionários que deveriam agir de forma correta, levando o suspeito para a delegacia. Ah, tá. Para deixar claro, não é que você está defendendo o cara que roubou. De jeito nenhum. O cara que roubou também tem que ser punido. Então, vou corrigir aqui. São quatro calhordas, né? O que estava furtando o mercado e os outros três que deveriam levá-lo para a delegacia que agiram fazendo justiça com as próprias mãos. Um homem aparece correndo nas imagens, tentando se esconder debaixo de um carro preto. Em seguida, um utilitário com adesivos de um hortifrute da região para no meio da rua. De dentro, saltam três pessoas, pegam o homem à força e o arrastam para dentro do carro, que sai em disparada. Esse é o hortifrute que nós mostramos nas imagens de Circuito de Segurança. Ele fica em Santo André, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, os funcionários confirmaram que sequestraram o rapaz. Mas também disseram que ele é figurinha conhecida por vários furtos que já cometeu no estabelecimento. Cansados, eles fizeram justiça com as próprias mãos. Após a divulgação das imagens, os suspeitos de cometer o sequestro foram levados à delegacia. Durante o depoimento, afirmaram à polícia que deram apenas um susto no suspeito e que o soltaram em uma outra avenida importante da região. E garantiram que não fizeram nada. O suspeito ainda não foi encontrado, mas irá responder por furto. Já os três funcionários do mercado envolvidos no caso vão responder por sequestro e pela tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. A nossa equipe foi procurar o hortifrute para esclarecer as imagens do flagrante. Mas a ordem aqui é não falar sobre o assunto. Durante a reportagem, um dos suspeitos de envolvimento no sequestro tentou intimidar a nossa equipe. Tentamos oferecer uma oportunidade de lidar a versão dele sobre a suspeita de sequestro. Mas o funcionário do hortifrute não quis falar com a nossa equipe. E aqui é um sacolão, um trabalhador. Entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não.